Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mostrando para vocês 5 batons preferidos que eu estou mais usando no momento e que eu usei durante quase todo o ano de 2016, então espero que vocês gostem. Então se vocês quiserem conferir quais são os 5 batons que eu tenho mais usado é só ficar ligadinho ao vídeo e vamos lá assistir comigo. O primeiro batom que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, o da Avon. Ele é o Malva Ultramatte, ele foi lançado o ano passado. Ele é da embalagem mesmo, já conhecida, ele é muito, muito bom, ele é super macio, ele é super macio, cremoso, mas fica super mate nos lábios e eu gosto bastante dele, eu tenho muito usado, para vocês verem, está até acabando. E eu amo esse batom porque ele fica super sequinho nos lábios, ele é mate, ele deixa os seus lábios hidratantes, então é muito, muito bom mesmo, eu super recomendo vocês comprar. E eu vou mostrar o videozinho para vocês verem como que fica nos lábios. O batom que eu tenho mais usado também, ele é super baratinho, eu paguei R$4,90, se eu não me engano, nele. Se não for mais barato, eu vou procurar e vou colocar aqui na edição. É esse aqui da Bella Femme, ele tem um sabor de morango e o cheiro é incrivelmente muito, muito, muito gostoso. Gente, tem um cheiro muito bom, ele é um batom normal, esse aqui, ele não é mate, mas ele também não fica aquele batom pegajoso, ele não fica um batom pegajoso, então fica muito, muito lindo mesmo. Ele é super barato, eu comprei na farmácia, então, Bella Femme, então, se eu fosse para vocês, eu ia comprar porque ele tem um cheiro muito, muito maravilhoso mesmo. Então, vamos lá, vamos lá. O terceiro batom, esse aqui da Intense no Boticário, ele é na cor Tem Que Ter, e ele é muito lindo, ele é um nudezinho com fundo rosado, um nude com fundo laranjado, ele é mate, ele fica super lindo nos lábios, super sequinho, e também vou mostrar o vídeo para vocês conferirem, e também os preços, também eu vou deixar neles. Vou mostrar para vocês, é uma abelha rainha, o tatu, ele também é mate, ele é na cor Amora Glorosal, ele é muito lindo, ele também é um rosinha, só que ele é um rosinha muito, muito chique, sabe? Um batom com cara de rica fica, é muito bonito mesmo esse batom, eu usei bastante, ele é mate, ele não fica, é, tipo, ressecado os lábios, muito pelo contrário, fica super macio os lábios, e eu super recomendo para vocês, e também vou deixar o videozinho. O último batom, que é muito lindo, e já faz, desde o começo do ano, na verdade, que eu tenho ele, o ano 2015, que eu ganhei o aniversário, que é o da Max Love, ele também é mate, é o casmela, eu vou deixar também aqui para vocês o preço, porque eu não comi muito bem, eu não lembro, e ele é um nude com fundo acinzentado, ele fica muito lindo nos lábios mesmo, eu estou apaixonada por ele, e eu super recomendo para vocês, porque ele também fica super sequinho nos lábios, ele fica com mate, ele tem uma... Eu sou um Zeus, eu sou um Deus, eu sou um겨, mas eu sou um Deus, eu sou um amor, eu sou um amor, que eu sou um amor, que eu sou um amor, que eu sou um amor, eu sou um amor, que eu sou um amor, né, ele tem uma impressão, eu sou um amor, que eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor, Espero que vocês tenham gostado. Se você sabe, se esqueça de link em gostei, deixe seus comentários, sugestões de vídeo. Deixe seu like também, para me ajudar a divulgar o canal. Se inscreva no canal sem ver no meu inscrito. E não se esqueça que nós estamos no Jaco 31 Dias, então eu conto com vocês todos os dias de vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!